A nossa equipe se encontra aqui nas proximidades do balão da tabuleta E aqui um acidente de grandes proporções, olha só Como ficou este veículo Neste acidente, nós conversamos com o inspetor Ele disse que foram quatro carros envolvidos E o que ficou mais danificado foi esse aqui Com certeza, quatro carros envolvidos Envolvendo esse Classic O caminhão que vinha ao lado dele E dois veículos ficavam parados Tivemos vítimas? Nenhuma vítima, graças a Deus Os outros já foram liberados? Tranquilos, o único que ficou em mau estado foi esse veículo aqui, o Classic Os outros todos saíram andando Agora olha só como ficou este veículo aqui Não, como a gente diz na gíria, só presta aí para sucata É um bem material, o que importa é a vida, eu estou aqui Como é que foi? Conte aí para a gente Eu sei que eu estava vindo na minha faixa Eu senti um impacto E o carro mexendo, batendo, zoada O senhor estava sozinho? Sozinho, com cinto, frisar bem A pancada foi tão forte que o carro está totalmente destruído Avenida Joaquim Ribeiro Trânsito tumultuado E o motivo é exatamente o que nós vamos mostrar Este carro, olha só Ele capotou depois aí de uma colisão com esta moto aqui, ó Neste semáforo aqui, Darlindo Nogueira com Joaquim Ribeiro Pessoal, Cipetran, chegaram cedo ao local A equipe aí de policiais, Cipetran Sargento, o que é que o senhor sabe sobre este acidente? A princípio aqui, como foi debaixo do semáforo A gente vai ter que aguardar o resultado da conclusão da perícia Houve vítima, um dos condutores do veículo Se machucou, foi conduzido inclusive pelo SAMU Mesmo com a pancada que este semáforo pegou aí, olha Ele está funcionando normalmente aqui, olha Está aí o semáforo funcionando O palio vinha aqui, ó Vinha do sentido centro para a maternidade Evangelina Rosa E a moto vinha aqui Exatamente da Arlindo Nogueira Que é quem vem da nossa televisão Para o centro da capital do estado do Piauí Quando aconteceu essa colesão, portanto Entre esses dois veículos Mais um acidente na capital do estado do Piauí Na lente, pastor E toda a tela da TV Antena Dez